Gente, estamos começando esse vídeo assim, porque é o seguinte, a gente está voltando agora da escola. A gente está com um uniforme e tudo mais. Mostrou tudo aqui. E aí, eu vou explicar melhor, calma. A gente estava voltando da escola, eu e a Sofia. E pra quem não sabe, a nossa mãe sempre busca a gente. É, a escola ela é perto. É perto, entendeu? Só que hoje ela não foi buscar a gente, né, mano? Só que justamente hoje, que a gente não conseguiu voltar com a nossa mãe, que a gente teve que voltar a pé, só que tipo, é muito perto, então estava muito de boa. A gente do nada, tinha um cara seguindo a gente, tipo, no meio da rua. Do nada, tipo, muito estranho. E aí, tipo, a gente veio correndo, tipo, com cuidado, olhando, só que tipo, a gente estava tentando disfarçar. Mas juro, gente, vocês não estão entendendo o que estava acontecendo. Enfim, a gente está voltando da escola agora, a gente está aqui no condomínio. Acabamos de entrar no nosso condomínio. A gente não sabe se a pessoa chegou a entrar no condomínio ou não, mas a gente está aqui, chegando na rua de casa. Estou até meio nervosa, porque como a gente não viu, né, a gente só estava andando, até pra pessoa não vir atrás nem nada. A gente não sabe se ele entrou no condomínio com a gente ou não. E aí, a gente vai falar com os irmãos que eles estão aqui hoje. É, a gente vai falar com eles, se a gente está chegando, eles já estão lá. De que que está acontecendo, pra gente ver. Porque a gente estava voltando da escola e a pessoa veio seguindo a gente, tipo, o caminho todo. Porque eles estavam sozinhas, só eu e a Mariana no meio da rua. Aí, agora, acho melhor a gente entrar. A gente acabou de chegar aqui na porta de casa. A gente vai chegar em casa agora, e aí a gente vai ver com eles e contar o que que aconteceu. É isso. Abriu o portão, mano. Gente, vou abrir o portão agora, a gente chegando em casa. Cadê? Cadê o Vinicius? Vem cá, Vini. Cadê o Gabriel? Vou buscar a Carol em casa. Buscar a Carol? Tem o som gravando. Então, vem cá, vem pra cá, gente. A gente começou a gravar porque a gente hoje voltou a sair da escola, né, porque a mamãe não foi buscar a gente. Tipo assim, tem alguém, tipo, seguindo a gente. Veio seguindo a gente. A gente só não sabe se a pessoa entrou no condomínio, mas é provável que sim. Peraí, tinha alguém seguindo vocês? É, um cara. Um cara? A gente veio sozinha, ó. A gente tava voltando. Mas você conseguiu ver o rosto dele, alguma coisa? Ele tava ficando coxo? Não, né, a gente já tava, tipo, rosto tampado. E a gente nem pensou nisso, a gente só veio. A gente só veio. Tipo, tava tentando acelerar porque, sei lá, a gente não sabia o que ia fazer. Mas ele veio seguindo a gente, tipo, o caminho todo. Mas ele entrou no condomínio? Como é que ele entrou no condomínio? Não sei. Então, ele entrou. Aí a gente veio pra casa, aí na hora que a gente entrou na nossa rua, tipo, sumiu. Eu não sei se ele foi pro outro lado, se ele se escondeu, pra gente não ver. Mano, eu acho melhor a gente ir na portaria, ver se falar com o porteiro, ver se ele entrou ou não entrou. A gente não conseguiu ver nada. Ou então a gente procura no... Eu acho o seguinte, vamos fazer o seguinte. A gente tava sozinho. Fica vocês aqui, que eu vou lá agora, tentar falar com o porteiro e ver se o cara entrou, se ele conseguiu liberar, se aconteceu alguma coisa. Só que vocês não podem sair de casa. Fica aqui, que eu já volto. Tem certeza que é melhor todo mundo? Não, acho melhor vocês ficarem aqui, eu vou lá no porteiro e qualquer coisa eu chamo vocês. Tá. Tá bom. Porque eu acho que, tipo assim, ele não vai me seguir. Mas se ele entrou no condomínio, depois eu vou precisar de vocês. É, ele veio seguir no condomínio todo da escola. Pra tentar achar essa pessoa, né? Porque ele não pode entrar no condomínio assim. Só que, tipo, foi a primeira vez que isso aconteceu, a gente... É, tipo, você foi de boa. Ficou mais perto da minha escola, minha mãe deixou, até porque é muito do lado da minha escola aqui. É, só que hoje só veio eu e a Mariana. E aí aconteceu isso. Ah, tá. Deixa eu lavar o porteiro, eu vou ver com ele se o cara entrou ou não entrou, se ele viu essa movimentação, se consegue ver a câmera, alguma coisa, pra ver se esse cara entrou ou não. Se o cara tiver entrado no condomínio, aí o que a gente faz? Vai eu e vocês, a gente dá uma volta no condomínio aqui. Pra tentar achar. Tentar achar esse cara e tentar chamar a polícia, alguma coisa assim. Não sei, mas... A gente vê alguma coisa na hora. A gente tem que entregar ele pra polícia, se ele estiver seguindo vocês mesmos, sabe? Foi, foi. Desde que a gente saiu da escola. Nossa senhora. Tá bom, vou lá falar com o porteiro, então. Tá, vai. Gente, tô saindo aqui da casa das gemas. Tô indo lá no porteiro falar comigo, mano, que absurdo isso. Tô dando uma olhada aqui pra ver se tem alguém. Mano, como assim um cara começou a seguir elas, mano? Tem que ir até a portaria lá, ver se o cara entrou ou não entrou no condomínio. Isso aqui ele não tá. Tem ninguém aqui, tá deserta a rua. Vou falar com o porteiro aqui. Tá bom, tá bom. Beleza. Obrigado, obrigado. Gente. Você não sabe o que aconteceu, peraí. Gente. O porteiro falou que ele liberou um cara pra entrar. Ele não sabia como tava seguindo as gemas. Ele achou que era alguém que tava andando com as gemas. Algum responsável delas. Ele entrou no condomínio. O porteiro deixou o cara entrar no condomínio, galera. Não tô acreditando. Precisa dar uma volta no condomínio porque ele não pode ficar aqui. Eu falei pro porteiro que ele não era nada. Pra ele conseguir falar com as câmeras de segurança e tal. Só que eu não posso mostrar a voz do porteiro nem a cara. Por isso que eu tampei o áudio aí, galera. Chama elas pra tentar achar esse cara, pelo amor de Deus. Galera, seguinte, seguinte. Falei com o porteiro. Ele falou que deixou o cara entrar. Porque como ele tava seguindo vocês, ele achou que o cara tava junto com vocês. Por que que ele pensou isso? Ele achou que era alguém responsável de vocês, que vocês tavam andando junto, não sei. Mas aí o cara deixou ele entrar. Então ele tá pelo condomínio? Ele tá pelo condomínio. O porteiro já assinou uma segurança já. Já até tentou ver a esquema de segurança, ver quem é esse cara. E a gente tem que tentar achar ele. Tá bom então, mas a gente vai ter que procurar a gente. Vou tirar esse casaco. Não, tira esse casaco aí, bota uma troca de roupa. A gente vai antes. Vamos dar uma volta com ele e tentar achar ele, porque ele tá pelo condomínio. Não é possível. Eu acho que ele ainda deve estar aqui. Mas por pouco tempo, deixa um caracinho. Ele achou que ele era responsável de vocês. É que ele tava atrás da gente aí, né? Mas por que que... Sei lá, não sei o que que passou pela cabeça do porteiro. Ele tava mó esquisito também. Não, ele tava o quê? De capuz? Capuz. De capuz? É. De casaco. Tava de casaco. Num frio desse. Num calor desse. Não que eu não esteja. Não, estranho. Tá bom, vamos lá dar uma volta do caminho logo. Vamos embora. Eu vou trocar de roupa e a gente vai. Tá, troca lá e a gente vai. Tá, vamos por aqui então. Olhos abertos sempre, tá? Não, no parquinho não tem nada. Não, no parquinho não tem nada, senão a gente teria visto. Não tem que ter ido. Vamos virar pra cá, porque aqui tem maior ruazono aqui. Ali atrás parece que não tem nenhum movimento. É. Nem nada. É, porque lá tá meio... Sem nada, né? Tem uma galera aqui. Aí tem uma galera aqui, uma galera abessa, cuidar com a pipa aí. Cuidado. Tem uma galera abessa aqui. Tá cheio aqui. Nossa, tem muita gente aqui. A pessoa que a gente viu que tá aparecendo aqui. É, a galera deve tá procurando aqui. Vamos um pouquinho mais pra frente. Galera, tem mó galera nessa parte aqui da condomínio. Olha isso. Olha, gente. Ainda nem tá a ver de passagem. Dá uma olhada aí, vê se alguém não lá atrás aí. Gente, gente, gente. O que foi? O que foi? O que foi, Sofia? Olha pra trás. Olha o cara de capuz. É o cara de capuz. É aquele cara de capuz ali? É o cara de capuz. É ele? É ele? Uhum. Tu faz o seguinte. Tá virado. Uhum. Peraí, vamos andando, vamos andando. É aquele cara de capuz ali? Uhum. Acabou de grão? Não, não tá por muito, sim. É ele, ele, ele. Ele mesmo. É o único que tá de casaco aqui, gente. Não, mano, não é só por estar de casaco, é o que eu lembro. Ele tá apertando o pato, aperta o pato. Você lembra que era ele? Exatamente ele. Exatamente, eu rápido, gente. O que a gente faz? Vamos andar um pouquinho rápido. Corre, né? Vamos chegar ali perto da portaria ali que a gente vai ver quem é. Claro. A gente tem que se esconder em algum lugar e pegar ele desprevenido. Vamos desprestar aí. Eu acho que você corre. Se esconde aqui, se esconde aqui. Vem, vem, vem. Quando ele passar aqui nessa curva aqui, a gente espera ele passar. E encontrar com ele e tenta tirar o capuz. É, deixa eu mostrar pra ele passar na rua aqui. Um, três aí. Um, dois. Vai, 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 vai. Aqui é você. Ih, caramba. Ai, cara. Trolei vocês. Ficaram com medinho, pô. Ficaram com medinho. Agora tá explicado porque o porteiro deixou ele entrar. Ficaram com medinho, né? Fazer errado. Você foi seguindo elas da escola até aqui em casa, mano? Eu fui seguindo elas da escola até em casa. Por quê? Pra quê? Porque a mãe delas, ela falou que não podia buscar elas hoje. Elas iam vir sozinhas. Aí eu falei, pô, vou atrás dela pra ver o que elas vão... Se vão vir bem e tal, tranquilas, em segurança. Aí eu falei assim, pô, vou seguir elas aí, né? E vou gravar o vídeo pra trollar elas. E aí, trolei vocês. Consegui trollar. Achei que não era necessário. Você tá durante. Não, elas chegaram aqui cheio de medo, cara. É? Aquele você. Ah, vocês ficaram com medo de... Não, sabe? Não. Eu fiquei com medo delas de me verem. Aí eu, tipo, sempre lá com a cabeça abaixada, assim, lá na... Vai ficar mais estranha ainda. É, aí elas iam pro lugar, eu olhava assim, por mim. Entendeu? Cara, tu foi seguido elas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu segui elas assim. Vocês ficaram com medo? Muito medo? Assim, medo, né? Sei lá, não saber quem era, a pessoa me assaltar, me sequestrar, mas de resto... Não, sabia que eu ia ficar com medo, mas que bom que... Não era nem medo de vir sozinha, de não estar sozinha. Não, eu sei que ele ainda fez um copozinho com o porteiro. Quando eu fui perguntar pro porteiro, ele falou assim, não, deixou o cara entrar, não sei o que. Eu falei com ele, aí, tô fazendo uma matrulagem com as minhas irmãs, mas finge aí que elas estão sendo seguidas ali. Se alguém perguntar, fala que você não... Tipo, deixa eu orientar, entendeu? Caraca. Bizarro, mano, bizarro. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Se você gostou, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E se você quer mais trollagem com essas duas medrosas aqui, que ficaram com medo do cara, seguindo elas, se inscreve aí e comenta aí embaixo os vídeos que vocês querem assistir, né? Né? Então, ó, vambora, então. Vamos agora... Gravar outros vídeos? Gravar outros vídeos. Pra casa, sem ser... Como é que você soube que elas iam começar a gravar? Sabia? Hã? Não, imaginava. Porque ela sempre... Você já sabia, Vinícius? Sabia nada. O Gabriel, calma. A Carol acabou de chegar. Você falou pro Vinícius que você ia buscar a Carol só pra tomar gente? Sim. Aí a Carol já tava vindo quando você fez isso? Não, eu fui pro Vinícius. Qual é, mano? Tô saindo rapidão. Que envolvente. Aí ele achou que eu devia buscar a Carol e eu fui lá atrás de vocês. Falaram que a Carol ia vir. Tipo, você falou que ia buscar a Carol pro Vinícius, mas que a Carol já tava vindo. Pra dar tempo de chegar, não? Exatamente. Pra eu chegar exatamente na hora da saída delas, pra começar a seguir vocês. Exato. Nossa, tá bom, então. Foi isso, então. Beijo. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.